Ex-ministro do governo Bolsonaro, o general Santos Cruz, afirma que se filiou ao Podemos para dar apoio ao ex-juiz Sérgio Moro. Reportagem de Marcos Pera. Em entrevista à Jovem Pan News, o ex-ministro da Secretaria de Governo de Bolsonaro, Carlos Alberto dos Santos Cruz, avaliou o cenário para 2022. Questionado sobre o papel dos militares nas eleições do próximo ano, o general da reserva disse não existir proposta dos militares, mas sim projetos dos brasileiros em prol da honestidade. Cada militar que se candidatar tem a sua preferência pessoal, tem a sua ideia própria, mas basicamente o que eu vou falar sobre o que eu penso é uma proposta que se acredite na honestidade, que se acredite que a política pode ser feita de maneira muito melhor, que pode ser feita de forma honesta. Se eu disser que sou contra a reeleição, eu não posso trocar isso depois, você mesmo vai me chamar aqui de volta e vai dizer, olha, você me falou isso aqui. O ex-ministro do governo Bolsonaro também avaliou a possibilidade de uma conversa com o PSDB de João Dória. E o discurso dele de que ele está disposto a se compor com o juiz Sérgio Moro. Isso é importante, nós estamos sem discussão qualitativa já faz muito tempo. E depois ficou essa briga de cultura de WhatsApp, de indústria, de notícias falsas, etc. Então, fazer uma campanha onde os candidatos têm a oportunidade de dizer aos seus eleitores os seus projetos. Esses apoios, essas uniões aí, elas vão se definir, talvez começar a se definir bem lá por março, abril. Por enquanto, é muito inicial. Mantendo o discurso de combate à corrupção e contra a polarização, o general afirmou que se filiou ao Podemos por dois motivos. O primeiro é colaborar de alguma forma com o país, para que não se tenha essa polarização entre o atual presidente e o ex-presidente, que estão liderando aí as pesquisas. Eu acho que o Brasil não merece ficar nesse dilema de polarização. E o outro ponto é um apoio direto, que eu decidi, ao ex-juiz doutor Sérgio Moro. Sobre a minha situação, eu não tenho nenhuma expectativa. Eu não me filiei com a fixação em ser candidato em uma determinada vaga, em um determinado Estado. Isso aí é uma coisa que, se o partido tem algum planejamento, ainda vou conversar com o partido para ver isso aí. Porque o partido tem os seus quadros, ele tem os seus candidatos aqui e ali. Então, é uma coisa que precisa ser conversada. Santos Cruz deve decidir, nos próximos meses, se concorre ao Senado. Então, Amanda Santos Cruz, no momento, é figurinha de destaque no álbum do Podemos. Deixa claro seu apoio ao ex-ministro Sérgio Moro, mas não ainda. Sobre qual deve ser sua função mesmo dentro do partido? A expectativa é que ele seja, de fato, o candidato ao Senado, Adriana. O Podemos vem mantendo o calor do momento da filiação do Sérgio Moro. E eles têm feito isso com bastante habilidade política, de manter algumas notícias positivas por semana. Primeiro foi o anúncio de que o economista Antônio Celso Pastor e ex-presidente do Banco Central é o guru político, é o guru econômico, melhor dizendo, com o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro já começou a transitar, a circular pelo mercado financeiro, reuniões em bancos importantes, como o Credito Suíço, por exemplo. Aí depois, agora, o anúncio na semana passada da filiação de Santos Cruz, que usa esse mote da honestidade, combate à corrupção, muito conhecido já do discurso do Sérgio Moro, embora a gente já tenha chegado à conclusão que é preciso ampliar esse pensamento, esse projeto de país e também se colocando contra a polarização. É preciso lembrar a função de Santos Cruz no governo Bolsonaro. Bem no comecinho, ele foi um dos primeiros ministros a serem saídos, a serem demitidos. Ele não saiu do governo Bolsonaro, ele foi saído, é importante lembrar isso. Era secretário de governo, entrou numa altercação ali, numa briga, tanto com Olavo de Carvalho, o guru ideológico do governo Bolsonaro, e com o próprio filho do presidente Carlos Bolsonaro. Depois disso, acabou sendo demitido, apesar da sua amizade de longa data, serem conhecidos de longa data, ele e o presidente Bolsonaro. Mas o Podemos continua avançando aí sobre alguns partidos. O Santos Cruz mencionou o PSDB, o próprio João Dória diz que uma aliança seria possível, mas a verdade é que por hora não está no plano de nenhum dos dois abrir mão da cabeça de chapa. Nem de Sérgio Moro, que larga bem nas pesquisas, na última IPS, que apareceu com 12% das intenções de voto, ou seja, fica ali num segundo pelotão abaixo de Lula, Bolsonaro, mas numa posição relativamente confortável. Seus algozes, seus opositores acham que, embora a largada seja boa, o teto de Moro é baixo. É com isso que apostam outros candidatos da terceira via, como o próprio João Dória, do PSDB. Vamos ter que esperar os próximos meses, como disse o próprio general Santos Cruz, nenhuma decisão será tomada agora. Essas alianças, chapas, coalizões, serão fechadas e costuradas só lá por março, abril. Ô Cristina, às vezes para entender as obviedades da política é preciso ver o lado contrário. É claro que ele ia chegar nesse partido dizendo que ia apoiar Sérgio Moro, isso é óbvio, né? E é claro também que ele vai tentar algum cargo importante, principalmente o Senado como se cogita, não é isso? Eu acho que sim. Eu acho difícil que um nome como esse se lance na política para ficar só nos bastidores dando apoio a quem quer que seja. Ele provavelmente já está avisando uma candidatura, a gente não sabe ainda por qual Estado, porque está na brecha ainda até para mudar domicílio eleitoral, então a gente ainda vai ver muitos políticos que não são do Estado em que eles vão se propor como candidatos. Isso acontece natural na política. Eu queria enfatizar algumas coisas do que o general Santos Cruz falou nessa entrevista. Primeiro, ele diz que política tem que ser feita de forma honesta e já atrela a história de que quem no passado combateu a reeleição não pode de repente mudar de ideia, né? A gente sabe que claramente tenta atingir o presidente Bolsonaro que falou isso realmente e mudou de ideia. Ele só esqueceu de dizer que o pré-candidato que ele já anunciou que vai apoiar, ministro Moro, recentemente, poucos anos atrás, dizia abertamente nas entrevistas que jamais seria político, que podiam ficar tranquilos que ele nunca ia se candidatar à presidência da República. E voltou atrás. É bom que volte. É bom que as pessoas amadureçam, evoluam e se acham que têm condições, se coloquem a serviço do país. Mas só para a gente mostrar como é que são as narrativas políticas. Em relação a adotar o discurso da polarização e anticorrupção, o anticorrupção é o que todo eleitor espera de todos os candidatos. E é por isso que a candidatura do ex-presidente Lula, na minha visão, não tem qualquer chance de deslanchar, apesar das pesquisas ficarem aí dando quase 100% de intenção de voto já no primeiro turno, garantia de eleição muito fácil e tal. Mas na hora que começar a campanha, a população vai lembrar, vai ser confrontada com tudo que a Lava Jato descobriu, com tudo que mais de 20 juízes analisaram de provas e por isso condenaram o ex-presidente Lula a muito tempo de prisão. Ele só foi solto porque houve um processo de descondenação, um golpe cometido ali pelo judiciário com várias decisões muito absurdas e aí é quase que unanimidade entre os juristas para tornar o ex-presidente Lula, ex-presidiário, um possível candidato. Em relação à polarização, é óbvio que eles têm que ir por essa linha. Eles estão se apresentando como terceira via, então eles não querem nem caminhar para um lado nem para o outro. Eu só alerto para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro está se apresentando, ou pelo menos as pessoas do entorno, como se fosse um pré-candidato de centro-direita. E ele só está buscando aliados na centro-esquerda, alguns até da esquerda radical. Então é bom a gente tentar ficar atento com esses discursos de pré-campanha porque eles vão revelando quem são os reais candidatos. Em relação à habilidade política que foi mencionada aí do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, da campanha, para mim isso é simplesmente marketing e marketing mofado.